Vamos lá, eu quero que você pense um pouquinho, nem que seja 3 minutos, eu quero que você pense nesse problema aqui. Como é que você faz para saber a natureza dessa série? Soma de n menos 1 dividido por n com a quarta mais 2. Será que converte? Será que diverte? Eu vou comparar com o que também, né? Com o que eu vou comparar? Vamos ver ali? É o seguinte, presta atenção. Hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, você tem condições de fazer, de experimentar, né? Você olhar para essa série aqui e já ter uma ideia, eu acho que converge, ou eu acho que diverge. Mas na hora de fazer os exercícios, principalmente assim, há algum tempo atrás, você não tinha como olhar para isso aqui e falar assim, eu acho que ela converge. Ou então, eu acho que ela diverge. Porque muda de estratégia, né? Se você quiser mostrar que ela converge, você vai ter que trocar ela... Se você quiser mostrar que ela converge, você tem que trocar ela por uma coisa maior, que converja. Se você quiser mostrar que ela diverge, você tem que trocar ela por uma coisa menor, que divirja. Então, essa aqui, eu vou mostrar que ela converge ou que ela diverge. Hoje em dia, você pode dar uma olhadinha e ver lá no programa qual é a ideia, né? Qual é o rumo que você vai tomar. Mas não se apegue muito a isso, não. Você não pode ficar dependente de computador, não. Isso é só no começo, enquanto você está começando aí, para você poder... No começo, enquanto você está começando. Isso já foi bom, né? É no começo, enquanto você está um pouco inexperiente. A ideia é que você, depois, consiga perceber o caminho que você vai seguir. Vamos ver, você vai ver que não é difícil, não. Eu tinha um professor que dizia o seguinte, que a matemática é a arte da majoração. Na época, eu fazia análise, né? Análise realmente tem muita majoração. Você trabalha muito com desigualdades, não com igualdades. Isso aqui é igual a isso, que é igual a isso. Não, geralmente você vai aumentando o tamanho das coisas, ou vai diminuindo o tamanho das coisas. E a partir daí, você tira alguma conclusão, né? Aqui é mais ou menos nessa linha. Eu vou tentar mostrar que a série é convergente, inspirado pelo que eu vi ali no programa. Mas é interessante que você não fique escravo de programa nenhum. Então, se eu vou tentar mostrar que essa série aqui, ela é convergente, eu preciso estar em uma situação assim, ó. Essa série aqui vai estar aqui. Eu vou trocar ela por uma outra que é maior do que ela. Eu tenho que descobrir quem é esse maior do que ela aqui. Então, eu preciso dessa relação. Eu estou aqui, tenho que trocar por uma coisa maior. E essa maior tem que ser convergente. Tem que ser convergente. Então, vamos lá. O básico que eu ensinei para vocês há poucos instantes desse negócio de majoração, mexendo com frações. Você tem assim, N menos 1, dividido por N à quarta, mais 2. Vamos lá. Eu vou majorar o numerador. Então, se eu trocar esse menos 1 por um número maior do que menos 1, eu aumento o tamanho da fração. Então, por exemplo, se eu tirar o menos 1 e colocar 0, eu estou colocando um número maior do que eu tinha antes. Então, vai ficar assim, N mais 0, dividido por N à quarta, mais 2. Então, está maior. Beleza. Agora, o que acontece se eu diminuir o tamanho do denominador? Não aumento também? Se eu aumento o numerador, eu aumento a fração. Se eu diminuo o denominador, eu aumento a fração também. Então, isso aqui é menor do que N, dividido por N à quarta, mais 0. Olha, era 2. Eu diminuí, ficou 0. Então, se eu diminuo o denominador, eu aumento a fração. Só que, quando você fizer isso, você vai ficar com N... Deixa eu colocar aqui assim. É N... Agora, aqui é igual. N dividido por N à quarta. Isso aqui dá 1 sobre N ao cubo. O que eu posso dizer sobre a série 1 sobre N ao cubo? Se eu pegar aqui, ó, 1 sobre N ao cubo, é para N começando de 1 e indo para frente, essa série é convergente ou divergente? Convergente. É uma série P com P maior do que 1. Então, essa série aqui é convergente. Então, eu sei que essa série aqui pode ser majorada por essa outra. Só que essa outra aqui, 1 sobre N elevado ao cubo, com N variando de 1 até infinito, essa outra aqui é convergente. Se a maior é convergente, a menor também é convergente, porque ela vai funcionar como um freio para essa outra. Então, é resultado. Essa série aqui é uma série convergente. Oi? O que foi para N ao cubo? N ao cubo é porque eu dividi aqui em cima por N e aqui embaixo por N também. Tiro o N de cima e tiro o N de baixo. Assim. Aí, N à quarta dividido por N da N ao cubo. Tá bom? N vezes N à terceira. Isso. Exatamente. É como se aqui N à quarta fosse N vezes N à terceira. Aí você tira o N de cima e o N de baixo. Tá bom? Ó, então convergente. A série que eu tenho é convergente, porque eu estou comparando com uma outra que é maior do que ela e a maior converge. Entendeu? A ideia do método é tranquilo. Mas não quero dizer que todas as... Vai ser tranquila. Mas a ideia é essa. Quero mostrar que converge. Eu troco uma série por uma outra maior que vai frear a anterior. Uma outra maior que converge. Eu acho que é...